Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 29 de abril, vamos iniciar a aula de matemática, fazendo a coleção. Hoje não tem vídeo, né? Conforme a gente combinou, nós vamos fazer a correção aqui na live mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém aqui já. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Bom dia, Lívia. Bom dia, Laura. João. Bom dia, Emy. Lívia Melo. Bom dia, Júlia Santos. Tudo bem? Então, nós teremos a correção de matemática, né? Eloá, bom dia. Estão com a costila aí? A costila aí é aquela folhinha de atividade, sabe? Que a Prô mandou? É só esperar as pessoas entrarem mais alguns minutinhos, aí a gente começa, tá bom? Apesar que hoje a gente não pode demorar muito, que eu só fico até nove e meia aqui, né? Depois a gente volta às onze, certo? Não, né? Hoje não. Hoje são as duas primeiras. Eu tô confundindo. Hoje é quarta, né? E aí, amanhã aqui é assim. Quinta aqui, pula. Já tô me adiantando. Hoje é quarta ainda. Bom dia, Lucas. Então, hoje a gente fica até às dez. Não dá tempo, né? Eu vou colocando as continhas aqui da folhinha na lousa, aí depois a gente vai pra costila, tá bom? Alguém quer apagar a lousa pra Prô? Ninguém vem apagar a lousa pra Prô, né? Ai, gente. Vamos lá. Então, a folhinha tinha... A... 359 vezes 15 E a ser 1327 Vezes 24 Essa folhinha aqui, Liloá, ó Que a Prô mandou na outra aula de matemática Lembra dela? Lembra dela? Eu mandei no grupo do WhatsApp. Então, pega uma folha e vai fazendo junto com a gente, Alô. Tá bom? Eu mandei pra reforçar um pouco a multiplicação. Ah, lembrou. Vamos começar, então? Então, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir bem? Bom dia, Júlia. N. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos começar. Aqui, nós vamos fazer a multiplicação a partir da unidade. Sempre a unidade aqui, a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar esse, esse e esse, certo? Então, duas vezes cinco, dez. Não esquece de subir um. Duas vezes zero, zero. Mais um, um. Duas vezes o seis, doze. Aí, aqui, o que eu faço? Coloco o zero aqui, porque é a casa da unidade. Três vezes o cinco, quinze. Subo o um. Aí, já tem o um, mas esquece esse um, já usamos. Vamos pôr outro lá em cima. Três vezes o zero, zero. Mais um, um. Três vezes o seis, dezoito. Então, aqui é só somar, certo? Zero, seis, dois mais um, três. Oito mais um, nove e um. Então, deu dezenove mil, trezentos e sessenta. Acertaram? Não faz mal, João. Pega uma folha e vai copiando a correção. Aí, depois você verifica se você acertou tudo, tá bom? Não tem problema. Aqui. Cinco vezes o nove, quarenta e cinco. Subo o quatro. Cinco vezes o cinco, vinte e cinco. Mais quatro, vinte e nove. Então, eu coloco o nove aqui e subo o dois. Cinco vezes o três, quinze. Mais dois, dezessete. Cinco vezes o cinco, vinte e cinco. Certo? Coloco o zero. E agora, eu vou usar esse aqui. Uma vezes o nove. Uma vezes o cinco. E uma vez o três. Agora, é só eu somar. Certo? Cinco. Nove mais nove, dezoito. Oito, subo o um aqui, ó. Não é pra subir lá, é aqui. Sete mais um, oito. Mais cinco, treze. Subo o umzinho aqui. Um mais um, dois. Mais três, cinco. Então, deu cinco mil, trezentos e oitenta e cinco. Tá? E agora, esse aqui. Quatro vezes o sete, vinte e o oito. Subo o doizinho aqui. Quatro vezes o dois, oito. Mais dois, dez. Subo o umzinho aqui. Quatro vezes o três, doze. Mais um, treze. Quatro vezes um, quatro. Mais um, cinco. Certo? Agora, eu vou usar o dois. Zero. Duas vezes sete, quatorze. Põe o quatro aqui. Subo um. Aqui. Duas vezes o dois, quatro. Mais um, cinco. Duas vezes o três, seis. Duas vezes o dois. Então, aqui, oito, quatro, oito, onze. Subo um aqui, três. Então, deu três. Trinta e um mil, oitocentos e quarenta e oito. Vou ficar aqui, afastado, para vocês olharem direitinho. Vocês conseguem enxergar direitinho? Um. Tem uma luz aqui, né? Da claridade. Acertaram? Posso passar para a próxima? Dá um ok aí se eu puder. Aí eu já apago e faço a outra. Senão a gente não vai conseguir terminar, né? Então tá. Qualquer coisa também fica gravado na live e depois pode voltar. Tá. Então aqui é a D. 5.123 vezes 42. A E, 1572 vezes 51. E a F, 490 vezes 18. Então, vamos lá. Essa aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Coloco 0. 4 vezes 3, 12. Subo 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Coloco o sinal do mais. E faço a adição. 11. Então, fica aqui. 215.166. Certo? Aqui é 2, 7, 5 e 1. Coloco 0. 5 vezes 2, 10. Subo 1. 5 vezes o 7, 35. Mais 1, 36. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Subo 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 7. Isso. 2, 7. Aqui, 11. 10. Subo 1, 8. Então, deu 80.172. Aqui, deixa eu agilizar, porque senão não vai dar tempo de fazer da apostila, tá bom? Nunca se esqueçam de pôr o sinal do mais. E a outra coisa para não errar é colocar número embaixo de número. Certinho. Se colocar atrapalhado, vai errar. Tá bom? Acertaram? Bom dia, Lucas. Conseguiu enxergar direitinho, então? Então, tá bom. Tá bom. Vou sair aqui da frente, né? Posso ir para a próxima? Dá um ok aí, se eu puder ir. Posso prosseguir, então? Então, vamos para cá, gente. Ninguém fala nada. Não. 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 Então, vou deixar que as duas ali vai lua, para você copiar. Vou colocar as últimas, tá? Então, vamos lá. Posso ir agora, ó? Qualquer coisa você volta depois Porque fica gravado, tá bom? Senão não vai dar tempo, tem muita coisa na costila H 718 Vezes 53 Então aqui dá isso E aí Aqui Certo? Daniele Rodrigues, quem que é? Olha o nome aí, preparou? Que eu ainda me confundo E ficou Com a sombra, né? Parece que não dá pra enxergar Acertou todas? Então tá ótimo Então vamos lá na costila É a página 82, gente Arruma? Arruma? Arruma aí direitinho Não tem problema Vocês tem que Prestar atenção aí na Colocação do número na casa certinha Sempre no embaixo do outro Tem que ter uma organização Na conta Se tiver tudo assim Se tiver tudo assim De qualquer jeito Vocês vão se confundir Aí erra E também tem que ser metabuada, né gente? Se não sou metabuada Erra a conta Certo? Então, gente Na página 83 Mão na massa Então aqui tá pedindo Construa o algoritmo Que é representado pelo desenho abaixo Vou apagar, tá gente? Acho que a correção tem que ser rapidinho Então vocês tinham que construir o algoritmo O que que é isso? Fazer a conta, né? Colocar a conta aí Aqui do ladinho Então vocês teriam que contar Os quadradinhos E fazer, certo? Então como que fica? Aqui tá pedindo pra vocês fazerem Dos dois jeitos, certo? Então, um jeito É esse Que seria aquela decomposição Da dezena e da unidade Certo? Então teria 26 quadradinhos E doze É isso? Aí Aqui ficaria o quê? Doze Que significa Duas vezes o seis Depois quarenta Que significa Duas vezes o vinte Sessenta Sessenta Quadradinhos Que era dez vezes o seis E duzentos Que é dez vezes o vinte Somando isso aqui Daria trezentos e doze Certo? Essa conta Aqui é Separado Dezena e unidade Decomposição Com decomposição Certo? Mas O jeito rápido É o que a gente Estava fazendo Que no caso É esse aqui Que eu vou fazer Acho que eu vou esperar Para vocês olharem E depois eu faço Né? Essa parte da decomposição É para vocês saberem A separação Da dezena e da unidade É só isso Mas se vocês já sabem O processo todo Não tem necessidade De fazer isso Certo? Então eu vou fazer A conta rápida Que aí no caso É a que vocês Já estavam fazendo Na folhinha Porque isso aqui É para entender O processo Certo? Mas não precisa Fazer isso sempre Porque senão Não dá nenhum trabalho Né? É só para saber O processo Então no caso Fica como? Fica 26 Vezes o 12 Que dá 2 vezes 6 12 Sobe o 1 2 vezes 2 4 Mais 1 5 Coloca o 0 O 6 E o 2 E dá 312 Que é o mesmo Resultado que deu lá Certo? Então essa aqui É a O exercício 1 Agora vamos fazer o 2 O 2 É 23 Vezes 16 138 E aqui deu 23 230 Quer dizer E o resultado foi 368 Não posso esquecer Do sinalzinho Certo? Acertaram? Não entendi O que você não entendeu Laurinha? A atividade Vou explicar Então Aqui está pedindo Construa o algoritmo Que é representado Para desenho abaixo O desenho Tinha os quadradinhos Então 10 Por 20 Depois tinha 10 Por 6 20 Por 2 E depois tinha 2 Por 6 Se você juntar Se você juntar Isso Vai dar É a página 83 Da Nilu Então Estou explicando Laura Primeira Então 10 Por 20 Então Vou pôr aqui 10 Por 20 Quanto deu? 20 Depois 10 Por 6 Quanto deu? Mais quantos? Mais 6 Depois o de baixo E depois O outro Então Isso aqui Foi a decomposição Do que? Do 26 Que deu lá E do 12 Ó Se você somar aqui Ó 26 Se você somar aqui 12 Certo? Só que aqui Você vai ter que fazer Todo aquele processo Que a Carol fez 7 Mais 2 Entendeu? É mais complicado Então Faça dessa forma Você somando Tudo Vai dar 26 O que interessa É que vocês Saibam a conta E O processo Esses quadradinhos Eu acho que Acabam confundindo Na cabeça de vocês Mas é só Para saber O Processo Oi Prô Sou eu Amel Minha conta Não está funcionando Então Estou com a conta Da minha mãe Como assim? Ah sim Tudo bem Amel E agora Laurinha Goianna Goianna Ok? Então vamos para 3 Aqui na 3 Observe a figura E faça o que se pede Então tem Os quadradinhos Que tem uma filha Que tem 7 E a outra Que tem 9 Certo? Bom dia Então aqui está pedindo O seguinte Vou apagar aqui Tá? Para você fazer Com adição E com multiplicação Certo? Então como que fica aqui A3A Represente o cálculo Do número de quadrados Com uma adição Então ficaria como? 7 Mais 7 Mais Quantas vezes? 1, 2, 3 9 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 Aqui no final 1, 2, 3 4 6 6 8 6 7 7 8 E o 9 9 Mais 9 Mais 9 Mais 9 Mais 9 1, 2, 3 4, 5 6 7 Que são Que dão o mesmo resultado Certo? Então os quadradinhos assim E assim 80 80 E 4 Só que não dá mais trabalho Você fazer isso Contar, contar Então por isso Que existe a Multiplicação Para facilitar Facilita Porque você já faz Vezes Então 9 9 Vezes 7 É igual a 63 Ou 7 Vezes 9 É a mesma coisa Aqui não deu o mesmo resultado? Né? Só para entender O 4 Aqui está pedindo Veja como Ana e João Resolveram Suas multiplicações Certo? Certo? Então vamos lá Aqui está pedindo Para usar as duas Estratégias Só que eu Prefiro que vocês Façam assim direto Porque vocês vão Treinando Aquilo lá Confunde mais A cabecinha de vocês Tá bom? Posso ir fazendo Então? É do meu sino de vento É da minha varanda Então vamos lá Aqui A A dá 4 134 Subo 1 4 4 Vezes 1 4 Mais 1 5 8 6 Mais 6 12 Subo 1 Aqui Não é para subir lá 3 Mais 2 5 Mais 1 6 E aqui é 5 Então deu 5 628 Aqui é B 1 341 Vezes 36 6 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 7 Essa conta eu fiz errada Não fica bem Então 341 Verde não está certo 6 6 6 7 8 7 8 Está tão pequenininho aqui Que eu não estou enxergando 48.246 Acertaram? E a C Nossa, o dedo está muito feio aqui nos números E aí Conseguiram acertar? Pronto, já dei licença Pronto, já dei licença Deixa eu sair da frente aqui Pronto, gente Vamos para o próximo Então Se não, não dá tempo, né? Podemos ir? Vamos ir? Vamos ir? Vamos ir? Vamos ir? Vamos ir? Vamos ir? É verdade Aqui é 7 A M me corrigiu Está certinha 48.276 Então vamos Vou apagar e fazer as outras Vamos lá Amém. Então vamos lá, resolva as multiplicações, dá 5 a 132 vezes 23. É ruim copiar, eu gosto de ir fazendo. 504 vezes 78. Pode esquecer mais aqui. Então eu dou 39.312. Sim. Então aqui, com 0, 3, 7, 9, 1. De 9, 595. Será que dá para eu fazer aqui, Adê? Dezesse. 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 In. In. ... 7, 8, 9, 3, 6, 12. Eu não gosto de copiar, porque eu me confundo todas, gente. Eu gosto de ir fazendo. Eu gosto de ir fazendo. Pronto. Oi, Lívia Martins. Bom dia. Dá para entender, gente? Direitinho. Acertou todas, Laura? Que bom. Está travado, Laura? Lívia. Acertou também, Mel? Que bom. Vocês estão treinando a tabuada, gente? Porque aqui o principal é saber a tabuada e saber onde coloca o número para não errar. Se errar a tabuada, erra a ponta. Errou um. Tudo me atrapalha aqui, gente? Para a gente conversar um pouquinho. Atrapalha? Atrapalha? Eu vou sair. Trapalha. Um. Trapalha. Que bom. Pronto. Já dei licença. Não está travado. É que eu estou aqui esperando vocês copiarem. Eu estou aqui, aqui do ladinho. Porque o João pediu para eu dar licença. Então, vamos conversando, gente. Rapidinho, eu vou falando aqui com vocês. A parte de divisão a gente não vai entrar hoje. Porque eu não quero fazer nada correndo, ainda mais por aqui. Certo? A gente tem que ir com calma porque são coisas diferentes que vocês ainda não sabiam fazer. Por exemplo, com dois algarismos. Agora, a divisão também entra assim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar hoje lá no Ava. Sabe como vocês faziam antes? Eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem lá como reforço. Tá joia? E aí depois a gente entra em divisão na próxima aula. Combinado, gente? Porque assim a gente treina direitinho a multiplicação e depois vai para a divisão. Aquele lá do Ava é do primeiro capítulo que vai ter. Então, é só para dar um apoio. Que é a parte de classes dos bilhões. Tá bom? Então, a lição de casa hoje é essa. Só do Ava. Aí vocês assistem o videozinho. Façam as atividades direitinho. Pronto, João? Posso voltar aqui para frente aqui? Já corrigiu? Bom, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Porque a gente daqui a pouco tem que sair. Né? Da baile? Então tá. Então, gente. Então é isso. A gente vai fazer a atividade no Ava. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês. E vou anexar a atividade no Ava. Né? No Ava, vocês abram lá. Vai estar lá. Programado. Essa atividade tem que ser feita, gente. Não é para um fazer, outro não fazer. Tem que todo mundo fazer. Tá? Eu sei que tem gente que não entra aqui no Facebook. Mas eu vou mandar no grupo de... Da sala. Então, eu acho que todo mundo tem que ver, né? O recado da Pro. Tá bom? E outra coisa. Essas folhinhas, teve gente que mandou. A fotinho, né? Para o e-mail da Pro. Se vocês quiserem mandar a todos, mandem para a Pro, para a Pro guardar como uma atividade feita. Tá bom? Porque isso vai ajudar na composição da nota. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Alguns mandaram os vídeos da experiência de ciências, eu amei. Só que nem todo mundo mandou. Isso também conta, gente. Porque a gente está longe. Não tem como eu avaliar o que vocês estão fazendo ou não. Só se a gente tivesse a comunicação. Tá bom? Eu imagino que vocês estejam fazendo, mas manda para a Pro. Porque assim, a Pro tem tudo já arquivadinho. Eu fiz uma pasta no e-mail de cada um de vocês. Então, eu guardo tudo lá. Tudo lá. Então, isso é uma forma da gente guardar as atividades. Tá bom? No WhatsApp também eu deixo tudo arquivadinho. Então, vamos fazer isso, por favor. Tá bom? Deixa eu ver. Eu não sei a senha do Havan. Ah, Mel, mas a Pro mandou marcar na agenda. Está lá na agenda. Lembra? Então, faz, João. Faz a experiência. Tem que pôr bastante sal no primeiro copinho para poder dar certo, tá? Mel, olha na sua agenda que a Pro pediu para marcar, lembra? Porque senão não dá para você entrar. Eu já falei para marcar justamente por isso. Porque depois o envelope se perde. Mas o que está marcadinho na agenda, não. Então, a outra atividade de matemática, tem mais uma, né? Mas aquela lá, são várias possibilidades. Isso aqui não dá nem para fazer a correção. Por isso que eu parei, tá bom, as seis? Isso aí eu corrijo depois na costila de vocês, quando a gente voltar. João, você já vai comer, João. Já vou parar aqui. Depois você pede para ela, Melzinha. Ela vai procurar para você. Ela te ajuda a procurar. Tá bom? Aí você olha direitinho. Porque não tem ninguém na escola para eu falar, sei lá, procura. Qualquer coisa a gente fala com a Sônia. Não sei se a Sônia tem essa lista no computador dela. Porque ela também está em casa, Sônia, né? Está todo mundo em casa. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Fale para a Pro, para a gente ver aqui. Porque a matemática é complicado a gente fazer assim a distância, né? Pode. No desafio pode trocar. Por isso que eu não fiz. Porque tem várias possibilidades. Tá bom? Está sem dúvida, né? Mel, que bom. Por exemplo, se eu faço um, você deve ter feito o outro. Então, pode ser que você vai falar, ah, eu errei, mas eu não vou. Porque tem várias possibilidades. Que bom, João. Vocês estão tranquilos, então? A Júlia também. A Júlia também. Contente. Então, amanhã nós temos a aula de matemática, né? Novamente. Aí a gente já entra na divisão. Vocês façam hoje o Ava, né? Essa é a edição de casa. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Acho que é isso. Certinho, então? Então, essa folhinha, vocês guardem, mandem para a Pro a foto, para a Pro arquivar. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui, para falar para vocês. E é isso. Então, amanhã já entro na divisão, no vídeo. Faço no vídeo, faço no vídeo, e depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Durante a live. Então, a primeira aula, eu deixo... Que foi, Laura? A primeira aula, amanhã, eu deixo para vocês assistirem ao vídeo. Aí, na última, a gente entra na live. Combinado? Tá certo? Porque... Eu vou gravar o vídeo de divisão. Ah, a folhinha. A foto da folha que vocês fizeram. Vocês não têm horário, gente? Que eu mandei? Próxima aula agora é de inglês. 10 e 20. Então, vamos encerrar agora. Para vocês irem tomar um cafezinho, comer alguma coisa. Porque o João está aí morrendo de fome, né, João? Aí, vocês comam, se acertem aí. De nada, novinha. E... E aí, vão para a aula de inglês. Tá bom? Então, tá, meus amores. Estou muito saudada de vocês. E... Parece que a gente vai ter um aplicativo aí, a Sônia vai mandar um link para vocês entrarem, para a gente se ver, para eu ver vocês. A gente vai ver todo mundo. Então, vocês entrem no link, que é legal. A gente vai poder conversar, bater papo. É só para conversar mesmo, não é aula, não. Tá bom? Só para matar a saudade de vocês. Então, eu fiz uma conta, e aí, vocês só entram no link. É facinho. Vocês entram, e aí, a gente se vê. Vocês vão ver todos os amigos. Tá, jóia? Então, tá, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, tá bom?